Estamos no Valdevelandias, de Chá de Jasmine, da Dada, da Dança Olá, bem-vindos e bem-vindas A mais uma edição do Nafta Luffy Eu sou Luffy Steffen com vocês aqui no seu programa preferido do Youtube E hoje tem uma surpresa pra vocês que acompanham o meu canal Recentemente eu perguntei, acho que foi no programa que eu fiz sobre as novelas obscuras dos anos 90 Eu perguntei o que vocês achavam das minhas cantorias Quando eu cantarolo nos vídeos e dou uma palhinha musical Vocês disseram que gostavam, que era pra eu continuar cantando Então, agora aguentem, criaram um monstro Não, tô brincando, eu não vou ficar cantando aqui Mas o programa de hoje, aproveitando esse gancho de vocês aprovarem o meu canto E ao mesmo tempo aproveitando uma efeméride de 10 anos, que eu vou falar daqui a pouco Então o programa de hoje vai ser inteiramente dedicado A mais famosa banda gay desconhecida de todos os tempos Os Frenéticos Molhados e Croquetes Boa noite, nós somos Frenéticos Molhados e Croquetes E hoje a gente tá aqui participando desse terceiro dia de Mix Music Pois é, vocês já ouviram falar da banda Frenéticos Molhados e Croquetes? Não? Claro, imagino que não Foi o que eu pensei Mas antes de explicar o que é essa banda Vamos naturalmente assumir que esse nome Frenéticos Molhados e Croquetes Era evidentemente inspirado nas frenéticas Nos Secos e Molhados E Luz de Zicroquetes, claro Pois é, e esses artistas, esses nomes são velhos conhecidos daqui do canal também Quem acompanha o canal sabe que esse ano, há algum tempo, em agosto Eu fiz um programa comemorando os 45 anos de vida das frenéticas De lançamento do grupo das frenéticas Que se iniciou em agosto de 76, então 45 anos agora Então fiz um programa sobre elas Não fiz um programa sobre os secos e molhados ainda Mas já falei bastante também dos Zicroquetes aqui no programa Eventualmente eu acabo falando deles e do filme que foi feito em homenagem a eles Então essa banda, essa misteriosa banda Os Frenéticos Molhados e Croquetes Fazia, desde o título, uma homenagem a esses três coletivos, digamos assim Nesse novembro de 2021 estamos comemorando 10 anos de lançamento do projeto Frenéticos Molhados e Croquetes Essa é a efeméride que eu falei, por isso que eu vou fazer o programa sobre isso Mas essa história começa bem antes de 2011 Na verdade começa mais precisamente na minha tenra infância Quando eu, desde os três anos de idade, já gostava de dublar LPs da Rita Lee, das Frenéticas, etc Também já falei disso no programa das Frenéticas E em outros programas também, então vocês já sabem disso Então gostava de dublar, de performatizar esses artistas, vários outros artistas musicais Geralmente com vozes femininas Pois é, e aí cresci, né? E fui estudar teatro, artes cênicas, dança, música, canto E quando eu tinha 25 anos, já formado como ator e tal Eu queria montar um projeto, inclusive nessa época eu já tinha participado de alguns espetáculos como ator Alguns espetáculos musicais infantis, então já estava flertando com o universo do musical, do canto e tal E aí resolvi criar um projeto performático que homenageasse ao mesmo tempo as Frenéticas e os Desicroquetes Era um grupo, era um coletivo de dublagens, né? A ideia não era cantar, e sim fazer dublagens de músicas das Frenéticas Mas com um visual andrógeno à lá Desicroquetes Essa época que eu estou falando é o começo dos anos 2000 Na verdade, naquele momento, que também era o começo da internet, né? No mundo e no Brasil também Era muito raro ter informações sobre Desicroquetes Na verdade, ninguém sabia o que era isso Ninguém sabia ou tinha esquecido da existência deles, né? Eu tinha lido, eu já sabia sobre os Desicroquetes Tinha lido matérias em jornais e revistas Nos anos 90, em alguns momentos, algumas publicações lembraram dos Desicroquetes, né? Que foi um grupo performático basicamente carioca, mas que também atuou em São Paulo Criado no início dos anos 70, no Rio de Janeiro E que, na verdade, atravessou a década de 70 Depois, nos anos 80, teve uns pequenos revivals Mas a década mesmo do Desi, a década de atividade do grupo, é a década de 70, né? Então, nos anos 90, eles estavam tanto quanto esquecidos Mesmo assim, algumas matérias da imprensa faziam referência ao grupo Eu tinha visto algumas fotos, sabia mais ou menos alguma coisa sobre eles E queria homenageá-los de alguma maneira E assim nasceu esse grupo performático, como eu disse, no ano de 2002 Pra dublar frenéticas, mas era um grupo totalmente masculino Com visual Desicroquetes, né? Aquela coisa, barba, corpos peludos, batom e etc e tal, né? Então, assim nasceu esse grupo em 2002 Com o singelo título de... o nome do grupo era Aníbal Trouxe a Cenoura Isso mesmo Aníbal, em homenagem a um dos integrantes do grupo O Aníbal Lazar, que era um mascote do grupo Era um grupo formado, como eu disse, por... Eram cinco, né? Eu, o Aníbal Lazar e mais três amigos que eram atores, cantores, bailarinos Mas a gente não ia cantar, a gente só ia dublar Então, Aníbal, o título Aníbal Trouxe a Cenoura Era Aníbal em homenagem ao Aníbal Lazar Aníbal trouxe a cenoura, na verdade o trouxe, né? Uma homenagem a outra referência Ao grupo teatral carioca Asdrubal trouxe o trombone, que também é famosíssimo, dos anos 70 Dispensa apresentações, mas enfim Um grupo precursor do besterol carioca no teatro Grupo, né? Que foi o celeiro de artistas como Regina Caselo Fernando Guimarães, Patrícia Travassos, Evandro Mesquita, etc e tal Então, em homenagem ao Asdrubal trouxe o trombone E a cenoura, aparentemente, era uma brincadeira com aquele Na verdade não era uma brincadeira com o famoso caso, né? Dos anos 70 também De um ator global que teria tido problemas com uma cenoura Mas como sabemos, foi uma calúnia, um boato Então não era nenhuma maldade com esse caso Mas era pra dar um toque picante mesmo e saboroso Se bem que, se fosse pra dar um toque picante Era melhor que fosse A Aníbal trouxe o pimentão, né? Ou alguma outra coisa assim Mas, de qualquer forma, ficou A Aníbal trouxe a cenoura mesmo Pois é, e assim nós, os intrépidos rapazes O quinteto, a Aníbal trouxe a cenoura Ensaiamos algumas dublagens Utilizando músicas das frenéticas, né? Gravações originais E apresentamos para a atriz Grace Janucas Que eu já adorava desde 1990 Quando eu era adolescente Tinha assistido ela no teatro No monólogo Não quero droga nenhuma Em 2000 e pouco A Grace estava coordenando a Terça Insana Que é um projeto que ela tem até hoje, né? Sempre volta e tal Em 2002 Era o segundo ano de existência da Terça Insana Que tinha se consagrado em 2001 Na época, as apresentações da Terça Insana Aconteciam no Teatro Next Na Rua Rego Freitas No centro de São Paulo E a gente apresentou algumas dublagens pra Grace Pra ela aprovar ou não E assim ela nos escalou Pra nos apresentarmos na Terça Insana Portanto, nossa estreia aconteceu em maio ou junho de 2002 Na Terça Insana E um dos principais números que a gente apresentou na Terça Insana Na verdade, o carro-chefe Foi uma dublagem da música Ai Se Eles Me Pegam Agora Das Frenéticas Da gravação do terceiro disco delas de 79 E que na verdade é uma música composta pelo Chico Buarque Para o musical Ópera do Malandro E que as frenéticas tinham gravado então no disco delas de estúdio O Soltas na Vida Que eu também já comentei no programa sobre elas, né? E depois do Terça Insana começamos a peregrinar Por lugares alternativos da noite paulistana Pra apresentar nossas dublagens A gente queria Nós queríamos os palcos cultos Os palcos de teatro Mas quem nos queriam Eram os palcos decadentes Das boatas e casas noturnas Então acabamos fazendo essas apresentações No universo da noite mesmo, né? Uma coisa mais underground E menos cultural Mas mesmo assim foi muito divertido E enfim A gente foi aonde O artista tem que ir aonde o povo está, não é verdade? O jeito era fazer onde pintava Onde chamassem a gente E assim fizemos, né? Inclusive era uma coisa nessa época Bem parecido com Priscila A Rainha do Deserto, né? Pra citar o famoso filme australiano de 93 Onde temos o trio de drags Que se apresentam nos lugares mais absurdos, né? No interior da Austrália É que ali é um trio, né? Nosso caso éramos um quinteto Apresentamos em vários lugares interessantes Inclusive na casa noturna A Louca Que na época estava fervendo, né? Na noite Grind de domingo Que eram as matineses domingueiras da Louca A gente se apresentou lá também E foi muito divertido E assim foi nos anos de 2002, 2003 Depois o grupo acabou se dispersando Foi cada um pra um lado E fim de papo Mas eu não desisti de homenagear Frenéticas e Desicroquettes No mesmo balaio Fiquei germinando aquilo Durante alguns anos E algum tempo depois Em 2008 Eu entrevistei O dois ex-desicroquettes O Ciro Barcelos E o Baiar Tonelli Pra um vídeo da internet Falando justamente sobre os desis Porque eles estavam em São Paulo Divulgando uma exposição Que estava rolando aqui em São Paulo Em 2008 Sobre a história dos desicroquettes Essa exposição, por sua vez Era um aquecimento Pro documentário sobre os desis Que seria, enfim, lançado No ano seguinte, em 2009 Então a exposição A entrevista com eles E saber que estava chegando Um filme sobre eles Reacendeu a minha vontade De fazer algum projeto Inspirado nos desicroquettes E assim foi Em 2009 Surgiu, então, o lançamento Do filme desicroquettes Um documentário incrível Dirigido pela Tatiana Issa E o Rafael Alvarez Que é um documentário famoso Eu já falei dele também Aqui em alguns programas Pra mim é o documentário Que abre a safra De grandes longas metragens Documentais brasileiros Que resgatam a memória LGBT Do nosso país Então ele foi lançado em 2009 Então abre essa safra Que durante a década de 2010 Seria muito fértil De documentários brasileiros LGBTs Eu assisti o filme muitas vezes No cinema Depois em DVD E sempre pra mim Foi um grande estímulo Pra querer homenagear os desis Fazer alguma coisa Inspirada naquele universo Costou a censura Se tocar Quando se tocou Nós nos propusemos Ir à Europa Porque o luxo de Paris Era assistido Desicroquete Já foi ali Abre a cortina Tem lá as aminérias Tem Mick Jagger A proposta era Dali para a Broadway E a maioria Quis voltar pro Brasil E ali Houve a ruptura Ao mesmo tempo Nessa época Eu já atuava Como ator cantor Em montagens experimentais De musicais Entre 2008 e 2012 Participei de algumas Dessas montagens Por exemplo Wicked Ópera do Malandro Mamma Mia Carmen Rock Horror Show E Hairspray Então tava envolvido Com esse universo dos musicais E achei que era o momento Então de finalmente Deflagrar um projeto Que tivesse a ver Com os desicroquetes Assim Em julho de 2011 Há pouco mais de 10 anos Comecei a montar Esse grupo Selecionei atores Cantores Balarinos Todos homens Como os desis originais E na verdade A ideia era ter Um elenco de 13 artistas Como a formação Clássica Original dos desis Também era de 13 Então consegui Arregimentar 13 pessoas E começamos a ensaiar Mas era muito complicado E difícil Era difícil coordenar Um projeto Sem dinheiro Envolvendo 13 artistas E claro Os problemas de cada um Então o projeto Dava uma patinada E a ideia era Fazer um espetáculo Que fosse um híbrido Que tivesse Dublagem Dança Canto Esquetes teatrais De repente em agosto De 2011 Recebemos um convite Para estrear o projeto No Mix Music Que é o braço musical Do Festival Mix Brasil De Cinema Que ocorre tradicionalmente Em São Paulo No mês de novembro Então em agosto De 2011 Recebemos um convite Para lançar o projeto Em novembro Daquele mesmo ano Só que a gente já estava Em agosto E o projeto não avançava Então resolvi sintetizar Abandonei a ideia De 13 artistas Para fazer um espetáculo Mais épico Mais grandioso Envolvendo várias mídias E sintetizei Assim ficamos Três atores cantores E um pianista E foi com essa formação Que a gente começou A ensaiar mais febrilmente Para estrear Em novembro de 2011 Essa formação inicial Dos frenéticos Molhados e croquetes Incluía na direção musical E direção vocal O grande Nicky Villamayor Grande até no nome No piano No piano O infante Terrible Jorge De Godói Monteiro E no elenco Os bailarinérrimos Cantantes André Liberato E Cadu Alves E eu é claro Que de bailarina Não tinha nada Como ainda não tenho Mas estava lá Tentando ser Um integrante E assim Com essa formação Maravilhosa Estreamos o show Frenéticos Molhados e Croquetes Em concert No domingo Dia 11 de novembro De 2011 Portanto há 10 anos No Centro Cultural São Paulo Naquele porão maravilhoso Onde ocorrem shows incríveis Foi lá que a gente estreou No Mix Music Abrindo aquela Acho que a terceira noite Do Mix Music Do Festival Mix Brasil Daquele ano Bom, o repertório desse show Era todo formado por covers De que artistas? Bom, das Frenéticas Claro Abrimos o show Com um cover De um dos maiores hits Das Frenéticas Perigosa Com o solo Do Cadu Alves Eu sei que eu sou Bonita e gostosa E sei que você Me olha e me quer Eu sou uma velha De pele macia Cuidado garoto Eu sou perigosa Eu tenho um veneno No doce da boca Eu tenho um demônio Guardado no peito Eu tenho uma faca No brilho dos olhos Eu tenho uma louca Dentro de mim Não tinha cover de Secos e Molhados Mas tinha Neymato Grosso Tinha Cazuza Entre outros artistas Tinha até Biafra Cover de Biafra Com o clássico Sonho de Ícaro Que era um dos meus solos No ar, no ar Eu sou assim Brilho do farol Além do mais Amargo fim Simplesmente o som Rock do boom Rock do boom Oh, quem sabe jazz Sol sobre sol Bem mais, bem mais O que sai de mim Vem do poder De querer sentir O que eu não posso ter O que faz de mim Ser o que sou É gostar de ir por onde Ninguém for Outra referência importante Para o grupo Era o Edi Star Um dos maiores popstars brasileiros Que está aí até hoje Com 83 anos de vida O Edi Star Um dos pioneiros Do glam rock brasileiro Ele assistiu Esse nosso primeiro show No centro cultural E foi uma espécie De padrinho do grupo Nos incentivou bastante Então sempre foi Bacana ter esse apoio Do Edi Eu até queria fazer Cover de músicas dele Mas acabamos não fazendo Mas enfim Fica sempre uma homenagem Para o Edi Star Esse grande artista Que já foi citado até Nas historinhas Da Turma da Mônica Nos anos 70 Chega todos para lá Eu quero cantar bonito Porque se não eu grito Ai Quem pensa que é brincadeira Pode ver pra minha cara Será que eu pareço um bicho Ou alguma coisa trara Pare de me sufocar Eu quero cantar bonito Porque se não eu grito Então vexame Porque eu preciso De espaço Eu quero respirar Se não acabo no bagaço Atravessando o topo Bem, a ideia era fazer Um espetáculo Meio com um cunho De cabaré mesmo Por isso essa coisa Piano e voz Era basicamente isso Um dos solos interessantes Que tinha essa pegada Bem cabaretesca Até por causa Do arranjo da música Foi a história De Lily Brown Música composta Por Chico Buarque Do Lobo Para o espetáculo E disco O Grande Circo Místico E que no nosso show Era cantado solo Pelo Cadu Alves Maravilhoso Maravilhoso Um outro solo Que eu tinha no show Era a música Oito Histórias Composta por Ana Carolina Mas na verdade Essa história é interessante Eu tinha escutado no rádio Ana Carolina cantando Oito Histórias Que é uma música Que ela cita nomes De mulheres Que teriam sido Casos antigos Da personagem Que canta a história Na música Então eu resolvi adaptar E troquei os nomes Das mulheres Por nomes de homens Homens que eu Luffy Tinha conhecido Na minha vida E assim ficou Uma versão Digamos Gay masculina De Oito Histórias De Ana Carolina Depois de oito histórias Assim Poderia estar Tranquilo Mas sinto que Alguma coisa em mim Se transforma Rochério Oito Histórias Que encontrei em mim Riem e sonham E querem Um grande amor Totalmente Pra si Pense em mim Em tudo aquilo Que ainda sou eu Use a coragem Não só Pra dizer adeus Pense em mim Em tudo aquilo Que ainda sou eu Mentiras, sonhos E perdões Que a vida me deu Mas e números internacionais? Também tínhamos Alguns covers internacionais Um deles era Back to Black O famoso hit Da Amy Winehouse Pois é Eu tinha ido No show da Amy Aqui em São Paulo Desastroso show dela Em janeiro de 2011 Que foi um show complicado Porque a Amy Não estava na sua melhor forma Isso foi em janeiro de 2011 Em julho daquele ano Ela morreu E em novembro Então homenageamos a Amy No nosso show Cantando uma versão Interessante De Black to Black Com coreografia e tudo De uma tristeza O que foi um show O que foi um show Com os sámires E o que foi um show A Amy Winehouse E as pessoas Com as pessoas O que foi um show E o que foi um show A Amy Winehouse E as pessoas A Amy Winehouse Two or two So far recall From all that we went through And I tread a turbo track My odds are stacked And I'll go back to black We only said goodbye my word I died a hundred times You go back to love And I'll go back to you I go back to you I love you I love you more It's not enough You love me more And I am a bird I love you more 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 In the show And in this video Where Claudia works I asked her to grab this song To do cover of the song For her to sing And she did it in 2000 Música A Cláudia morreu em novembro de 2010 E justamente um ano depois, em novembro de 2011, nesse festival Mix Music que os frenéticos estrearam O mote do Mix Music naquele ano era homenagear a Cláudia E portanto, nós dentro desse festival resolvemos fazer a nossa homenagem pra ela Fazendo uma coreografia com a música It Man Kill The Thing He Loves Com a voz dela, com a gravação dela Viva a Cláudia Uma figura que deixa saudades E hoje a gente tá aqui pra homenagear ela Que deixou tantas obras, tantos legados E uma dessas obras foi uma gravação da música It Man Kill The Thing He Loves Então com vocês, a voz inconfundível e inesquecível de Cláudia Wander A Fishman Kill The Thing He Loves Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da A outra coreografia do show era Ai Se Eles Me Pegam Agora, de novo, eterno hit dos frenéticos, aquele que a gente tinha usado na época do Aníbal Trouxe a Cenoura, quando era outra formação e outro tudo, né? Então fizemos uma outra coreografia com aquilo e assim apresentamos também nesse show. Bom, esse show no Centro Cultural São Paulo foi um sucesso. Ficamos pasmos, porque a gente nunca imaginou, né? E as pessoas incentivaram a gente a continuar, isso no finalzinho de 2011. Então resolvemos continuar. E assim, em 2012, os frenéticos continuaram na ativa e recebemos um convite para participar da Virada Cultural de São Paulo, em maio, junho de 2012, no palco Cabaré, que era o palco mais interessante, talvez, da virada naquela época, né? Que era em frente ao Copan, o prédio do Copan. E assim nos apresentamos lá, em 2012, com outro show, o show A Lenda. O repertório era quase o mesmo do show em concert, com algumas mudanças. A principal delas, a faixa que dava título ao show. Isso mesmo, um cover de Sandy e Júnior. Busque banho à noite, mas o sol adormecer, só adormecer, só adormecer, mostra como eu amo você. Se a lenda dessa paixão, faz sorrir ou faz chorar, o coração é quem sabe, Se a lua toca no mar, ela pode nos tocar, pra dizer que o amor não se acabe. Nessa época, inclusive, já na virada de 2012, nossa formação mudou um pouco. O integrante Cadu Alves acabou deixando o grupo e se jogou no circuito de cruzeiros marítimos mundo afora, cantando, dançando e encantando plateias transatlânticas. Para substituí-lo, entrou no grupo o Thiago Prats, o anjinho da Turma da Mônica, em versão altíssima. Vem lá no céu, a lua existe, vivendo só no seu mundo triste, o seu olhar sobre a terra lançou, e venho procurando o curador. Bom, nessa fase, pra incrementar a parte instrumental do nosso show, a gente acrescentou um medley de Lady Gaga. Isso mesmo, o nosso Pupo Gaga, o Pupo Ri da Gaga, o nosso Pupo Gaga, com uma mescla de alguns sucessos da Lady Gaga naquele momento. Música 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 E depois desse medley virou outra coisa, e a gente resolveu fazer um mashup de Born This Way, da Lady Gaga, com Express Yourself, da Madonna. Esse também foi um grande hit dos frenéticos na época. Música Música Alternativas, undergrounds, decadentes, ou tudo isso junto. E um dos lugares mais interessantes onde a gente fez alguns shows foi o Dinamite Pub, que existia no bairro do Bixiga, em São Paulo, na rua 13 de maio, uma casa noturna capitaneada pelo DJ e produtor cultural André Pomba, o incansável Pomba, inclusive criador da festa Grind, da louca que eu comentei, que aliás acaba de reabrir, né, na boate à louca aqui em São Paulo. Mas enfim, nos apresentamos no Dinamite, mas enfim, nos apresentamos no Dinamite e a atmosfera meio punk da casa, uma atmosfera punk gay, era ideal pro nosso show e principalmente ficava ótimo pra um dos nossos melhores covers, um cover de Xuxa. Bom, na verdade era um cover dos Testículos de Mary fazendo o cover da Xuxa. Vamos explicar. A música Xirra, que todos conhecem, da Xuxa, né, que a Xuxa imortalizou nos anos 80, nos seus primeiros discos no show da Xuxa, ganhou um cover em 2002 da banda pernambucana Testículos de Mary e a Banda das Cachorras, uma banda incrível que nasceu no Recife em 97, durou até 2004. Em 2002, eles lançaram um CD maravilhoso e um dos carros-chefes do CD era a faixa Xirra Todinha Sua. Fui convidada por uma festa da pesada no Castelo de Cristal, Me encontrei com uma princesa agora, Sintilante como agora, Era um grande baile de super-herói. Já na entrada do Castelo, fui saudada pelo grande mentor, Que era uma versão deles pra Xirra da Xuxa, né? Inclusive, na música deles, eles adaptaram o refrão, Em vez de falar por Grace Colchirra, eles falam Por que sou bicha, né? Me apresenta pro He-Man. Então, claro que foi essa versão que a gente usou nos Frenéticos Molhados e Croquetes, No solo do nosso integrante maravilhoso André Liberato. Música Falando no integrante André Liberato, outro solo interessante que ele tinha no show era a música Bandido Corazón, composta por Rita Lee para o Ney Mato Grosso. O Ney gravou nos anos 70 essa música composta por Rita, pra ele. Depois teve outras regravações, enfim. Mas também tínhamos esse cover no nosso repertório. Bandido, bandido, coração, bandido controlar, bandido, bandido, coração, não deixa eu te amar. Bandido, 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 bandido. Ai, 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 ai E assim, no ano de 2012, peregrinamos pela noite de São Paulo, enquanto não pintava um convite pra gravar um disco. Enfim, tô brincando, nós não tínhamos essa ambição. Em 2013, algumas mudanças na equipe. Saiu o nosso pianista Jorge de Godói Monteiro, que foi brilhar e encantar no Jet Set dos musicais brasileiros. No lugar do Jorge, entrou Rafael Marão. Rafa Marão, também ele, um pianista e regente consagrado nos musicais glamurosos do Brasil. E a outra troca foi no elenco. Saiu o Thiago Prats e entrou um cantor lírico, o erudito e chiquérrimo Diego Maurílio, que acabou se tornando o nosso integrante mais cult, trazendo todo o seu repertório lírico pra nosso show, que era uma coisa popular. E assim, montamos um novo show em 2013, Os Rapazes de Chico, que na verdade era todo formado, o repertório era todo formado por composições do Chico Buarque, composições essas que o Chico tinha feito no chamado eu lírico feminino, composições onde a personagem que narra a canção é uma mulher. Então resolvemos usar esse repertório pra que a gente tivesse um cunho feminino ou até mesmo gay nas letras do Chico Buarque. O primeiro que chegou, como quem vem do florista, trouxe um bicho de pelúcia, trouxe um broche de ametista, me contou suas viagens e as vantagens que ele tinha, me mostrou o seu relógio, me chamava de rainha, me encontrou tão desarmada, que topou meu coração, mas não me negava nada, me assustava e eu disse não. O segundo me chegou, como quem chega no bar, trouxe um litro de água ardente, tão amarga de dragar, indagou o meu passado e cheirou minha comida, vasculhou minha gaveta, me chamava de perdida, me encontrou tão desarmada, que arranhou meu coração, mas não me entregava nada, e assustada eu disse não. O terceiro me chegou, como quem chega no bar, trouxe um litro de água ardente, nada, ele não me trouxe, nada, também nada, perguntou, não sei como ele se chama, mas eu tenho como o que ele é, se deitou na minha cama, ele chama, hoje eu fui eu. Com essa nova formação, estreamos o show Rapazes de Chico na virada cultural de 2013, voltamos à virada um ano depois, e nos apresentamos novamente no palco Cabaré, na madrugada de sábado para domingo, eu lembro inclusive que a gente se apresentou logo depois da Gretchen, que tinha acabado de fazer o show dela naquele mesmo palco. E aí entramos em cena, e foi um show apoteótico, maravilhoso, inclusive político, fizemos vários protestos políticos, naquele 2013 longínquo, mal sabíamos a situação que o Brasil estaria oito anos depois, mas já haviam indícios. Na época, as críticas eram dirigidas a um político, que eu me recuso a citar o nome aqui, que tinha acabado de assumir um cargo importante na Câmara dos Direitos Humanos. Enfim, foi um show bem político, onde justamente a música que mais chamou atenção, não por acaso, foi Geni e o Zé Pelin. Um dia surgiu brilhante, entre as nuvens flutuante, um enorme Zé Pelin. Paro sobre os edifícios, abriu dois mil orifícios, com dois mil canhões assim. Cidade abenorada, se quedou para a estrada, pronta pra virar de um leio. Mas o Zé Pelin gigante, desceu o seu comandante. Tô dizendo... Mudei de ideia. Quando vi nesta cidade, tanto horror e iniquidade. Resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama, se há aquela formosa dama. Esta noite me se fria, essa dama era Geni, mas não pode ser Geni. Ela é feita pra banhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra mover o maldito Geni. Aliás, Geni e o Zé Pelin também é do Música Ópera do Malandro, né? E assim, nesse show, a gente tinha várias músicas que eram do Música Ópera do Malandro do Chico, né? E assim, nesse show, a gente tinha várias músicas que eram do Música Ópera do Malandro 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 do Malandro. Me olẻ a uma vez mais, no meu organisation que me mostrou. Mas logo raiou o dia, e a cidade cantoria. Não deixou o verão da verão. Joga a pedra da Geni, joga a boxe da Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer... maldita Geni. Joga a pedra da Geni, joga a boxe da Geni. Além de Geni, o Zé Pelin, cantávamos também Folhetim, O Meu Amor, Teresinha, a sempre clássica dublagem que a gente fazia do Ice, Eles Me Pegam Agora, todas as músicas que o Chico compôs para o musical Ópera do Malandro. Música Mas também havia espaço para outras coisas, como, por exemplo, Bastidores, a famosa canção do Chico que foi imortalizada pelo Calbi Peixoto. Um outro número muito lindo e interessante era o solo do Diego Maurílio cantando a música Suburbano Coração, que o Chico compôs para a peça de mesmo nome do Naum Alves de Souza, grande dramaturgo, artista plástico, produtor cultural, Naum Alves de Souza, que também deixa saudades. Inclusive esse show Rapazes de Chico a gente lançou em DVD, olha só. Frenéticos, Molhados e Croquetes, no show Rapazes de Chico. Estamos aqui, nesse DVD é maravilhoso. Aliás, os outros shows também tinham saído em DVD, o In Concert e a Lenda. Só que as minhas cópias se perderam, fui procurar agora e não sei onde foram parar. Misteriosamente sumiram do meu acervo. O meu amor tem um jeito, um mundo sul, que é só seu e que me deixa louca. Quando me beija a boca, minha pele toda fica arrepiada. E me beija com calma e funda até minha alma, se sentir beijada. O meu amor tem um jeito, um mundo sul, que é só seu e que rouba os meus sentidos. Viola os meus ouvidos com tantos segredos. Muitos inocentes. Depois fica comigo, rei do meu amigo. E grava os dentes. E assim, durante o ano de 2013, peregrinamos com essa nova formação e esse novo show. Mas, como acontece com toda a banda de sucesso, nós tivemos muitas divergências internas, divergências políticas, falta de dinheiro, problemas com empresários, aquela coisa toda. E assim, o grupo... Bom, todo grupo de sucesso tem isso. Até os Beatles tiveram essas questões. Então, nós também tivemos. E assim, ainda em 2013, o grupo encerrou suas atividades. Vida, minha vida Olha o que eu fiz Deixei a fatia mais doce da vida Na mesa dos homens De vida vazia Mas fui dali, quem sabe Eu fui feliz Bom, tô brincando, né, gente? Claro que tudo isso é uma grande brincadeira. Os Frenéticos, Morais e Croquetes foi uma banda... Nunca teve uma estrutura de uma grande banda, né? Era um projeto pra lá de alternativa independente Que a gente queria fazer, que a gente gostava muito de fazer, Mas claro que não é isso, né? Não tem uma potência ou a dimensão de uma banda pra valer. Então, tudo isso que eu falei agora é brincadeira, né? Mas, de qualquer forma, no ano de 2013, Outros projetos e uma certa dispersão interna Fez com que cada um fosse seguir seu caminho E assim, realmente, os Frenéticos temporariamente fecharam as portas. Nunca mais romance Nunca mais cinema Nunca mais drink no dance Nunca mais cheese Nunca mais canica Uma rosa nunca Nunca mais feliz Nunca mais romance Nunca mais cinema Nunca mais drink no dance Nunca mais cheese Nunca mais peluca Uma rosa nunca Nunca mais feliz Nunca mais feliz Nunca mais feliz Mas o ano de 2014 ainda iria sorrir para os frenéticos molhados e croquetes. Eu recebi um convite para o grupo voltar à virada cultural no ano de 2014. De repente me ligaram perguntando se a gente não queria se apresentar na virada pelo terceiro ano consecutivo. Eu até procurei os integrantes antigos, mas eles já estavam espalhados pelo mundo. Cadu no Cruzeiro, não sei aonde, não sei quem, não sei aonde. Enfim, só eu tinha sobrado. A solução foi convocar dois novos integrantes, que são os performers Will Nygma e Leandro Mori. Dois atores e cantores de voz cheia. E sem pianista, porque não dava tempo de a gente levantar um show com um pianista. Então resolvemos fazer da seguinte forma. Foi um show com o repertório todo calcado em hits internacionais dos anos 80, do pop rock. Fazendo covers de Ahá, The Past Mode, Erasure, Madonna, David Bowie. Cantando, mas usando as bases instrumentais que a Santa Internet nos deu. E assim, pelo terceiro ano consecutivo, na virada cultural de 2014, os frenéticos molhados e croquetes voltaram à ativa. Os titãs voltam à luta na Atlântida. E numa manhã gélida de domingo, às oito e meia da manhã, um frio de rachar, estivemos no palco cabaré que naquele ano mudou de lugar. Não era mais no Copan, em frente ao Copan, era na rua Bento Freitas, ali perto também. E o nosso show foi escalado entre o show da cantora Joe Welch e o show da Banda Uó, que naquela época ainda existia, né? Depois veio a se desfazer algum tempo depois. E assim nos apresentamos naquele, né? Entre Joe Welch e Banda Uó. E foi um show muito maravilhoso que a gente guarda com carinho no coração. Depois dessa, os frenéticos deram tchau mesmo. Nossa missão estava cumprida. No ano seguinte, 2015 e 2016, aconteceu a explosão da nova música queer brasileira, ou da nova música gay brasileira. Pois é, o que eu quis dizer com a nova música queer brasileira? São os artistas que explodiram a partir daquela época, 2015 e 2016. Que foram eles, o Lineker, o branco, né? Que hoje atende pelo nome de São e Antó, ou não sei qual é o nome agora. A Lineker, né? A cantora trans negra. A banda As Baías e a Cozinha Mineira, que inclusive acabou de acabar, né? De encerrar atividades. O que mais tivemos na sequência? Os cantores Johnny Hooker, Jão e Silva. O rapper Rico Dalla-San. A explosiva Linda Quebrada e sua colega Júpido Bairro. A banda punk Verônica Decide Morrer, capitaneada pela grande artista cearense Verônica Valentino. A funkeira Ludmilla. Enfim, são vários os artistas que vieram nessa onda, incluindo mais recentemente, né? E durante todo esse tempo também, as drags cantantes. Gloria Groove e, claro, Pablo Vittar. E o resto é silêncio. Silêncio nada, afinal este Naftaluf é um programa musical. Então, solta mais um pouco de som dos frenéticos aí. Vida louca, vida, vida breve, já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Vida louca, vida, vida imensa, ninguém vai nos perdoar, nosso crime não compensa. Pois é, minha gente, essa foi a saga maravilhosa e emocionante dos frenéticos, molhados e croquetes. A banda gay famosa mais desconhecida da história da MPB. Será que a gente volta? Quem sabe a gente faz uma turnê de comemoração de 10 anos da banda, reunindo todos os integrantes, fazendo shows pelo Brasil afora. Tô brincando. Ou então eu volto, nesse ou em outro projeto, já que vocês me incentivaram a cantar, quem sabe eu volto a cantar em breve. Ou aqui no programa mesmo, né? Por enquanto, ficamos por aqui. Inscrevam-se no canal, mandem críticas, comentários e sugestões. E até semana que vem com mais Naftaluf. Vida louca, vida, vida imensa, ninguém vai nos perdoar, nosso crime não compensa. Vida louca, vida, vida breve, já que eu não posso te levar. Quero que você me leve. Obrigado. Obrigado.